Hoje a gente vai explicar para vocês um pouquinho do que é um veio e vamos aproveitar para falar um pouquinho também sobre o mapeamento geológico sobre o mapeamento de como você prospectar, como encontrar um veio, se ele é produtivo ou não Então continue com a gente, o vídeo de hoje vai ser bem curtinho, mas vai ser bem legal Estou aqui galera, aqui nós temos por exemplo um veio de quartzo, se você for seguindo aqui a terra vermelha, a terra mineralizada, vocês vão ver que formam as linhas, formam as linhas esse veio aí, formam as linhas, se eu for seguindo aqui, vocês estão vendo que a linha ela vem desde lá de baixo, está vendo, desde lá de baixo a linha vem, ela vem subindo, ela vem subindo, ela vem subindo está vendo, aqui ele pegou uma falha, está vendo, ele desce aqui na parte de baixo e pegou uma falha é o que a gente chama de falha, mas ali ele continua, e aqui é o que a gente chama de veio de fora ou veio fino, você vê que ele é bem fininho, está vendo, é tudo em terra mineralizada e o quartzo que é um dos maiores indicadores, principalmente para ouro, mas outros vários minérios aqui ele pegou novamente uma falha e pegou a cascaleira embaixo, pegou a cascaleira embaixo então você vê que esse veio aqui, ele está o que, ele está afundando, ele está descendo mas ele pegou também o veio na parte de cima ali, vou mostrar para vocês naquela parte, principalmente naquela parte ali ele pegou ali assim, e aqui ele vem subindo agora a gente vai pegar para a abertura do veio intermediário quando a gente chega na abertura do veio, olha aqui a gente pode ver na parte de cima a quantidade de cascale que a gente começa a encontrar de quartzo no chão aqui, aí começa a achar uns cativos tá vendo, nas pedras e muito quartzo aqui já começou a cascaleira, está vendo a cascaleira para o lado de cá e o interessante, olha os quartzo já mudando de cor então gente, isso aqui é o veio, está vendo aqui galera aqui nós já estamos mais para dentro do veio você pode ver que já começa o caulinho aqui já começou o caulinho, está vendo o caulinho amarelo, o caulinho branco e o quartzo no meio, aqui já pegou um veio mais forte, está vendo pegou uma linha do veio mais forte você vê que os quartzo aumentam começa a ficar um quartzo mais grosso um quartzo mais firme, é um quartzo mais produtivo e aqui já começou a ficar pedregoso, está vendo a geologia do solo mudou, o caulinho começou a ficar presente então aqui nós já temos o caulinho amarelo temos o caulinho branco e temos o quartzo sempre esse quartzo mais escuro e o quartzo leitoso que são os quartzo que geralmente a gente consegue indicar para ouro, consegue encontrar ouro no meio tem lugar gente, que ele só está dentro do friso tem lugar que você não consegue encontrar ouro na parte de fora mas simplesmente só dentro da parte do friso e as vezes dentro da massa do caulinho que fica debaixo dessa parte do veio do friso ali você consegue encontrar também eu vou seguir mais para frente aqui vocês podem ver que já deu a falha ou cegou claro que no meio desse caulinho você pode até encontrar algum material você pode ver que algumas partes do caulinho ele fica branco está vendo, essa massa aqui tudo é caulinho as vezes não dá para você ver porque a gente não passou a mão mas deixa eu passar a mão o que vocês vão ver debaixo da terra mineralizada é todo caulinho só você tirar essa macela que você vê que debaixo dela é todo caulinho então isso aqui já formaram o que? dois indicadores do veio as vezes você olha assim fechado e você não vê mas se a gente abrir vocês vão ver que debaixo disso aí tudo é caulinho pegar do lado de cá está vendo? ó tudo caulinho nessas partes aqui é todo um veio então essa parte todinha que é a extensão do veio por isso que as vezes a pessoa tem que saber conhecer vem para o lado de cá ó aqui a linha saiu aqui de novo uma linha mais forte também está vendo? uma linha de um veio mais forte mas também falho eu vou mostrar uma área lá embaixo que já começa com um pouco de óxido de ferro que é esse mesmo veio aqui só que ele vaza lá embaixo aqui gente lá nós mostramos para vocês um veio de quarto aqui nós já temos um veio com muito minério de ferro e ferragens esse veio aqui gente está vendo? ele vem todo o óxido de ferro é um veio de um despejo de um quimberlito essa área aqui toda ela é um quimberlito não é um quimberlito produtivo mas aqui vem o veio e se a gente seguir ele vai até lá na frente toda aquela parte ali ele subiu veio ele subiu ele e vê ele continua indo vai continuando vai até na parte de lá então essa parte aqui é um barranco que a máquina cortou e ela apareceu aqui o veio as vezes nessa área aqui as pessoas costumam encontrar também ouro essa área aqui não foi produtiva já fizeram vários testes aqui e não conseguiram encontrar é a palavra veio gente tem muita gente que eles não conseguem entender mas a palavra veio ela está direto o óxido de ferro aí e muita concentração de ferro muita concentração de quartos tem área que esse veio ele dá com mais quartos aqui ele está dando um veio mais com óxido de ferro mesmo mas tem área que ele dá com mais quartos eu vou mostrar para vocês ali embaixo onde que ele dá com bastante quartos então aqui galera aqui nós já temos um veio de quartos rosa bastante quartos rosa e bastante minério de ferro no meio então aqui já é um veio não só de minério de ferro como quartos quartos rosa ó bastante minério de ferro quartos e quartos rosa e o V ele continua se seguindo aqui já começou um quartos branco está vendo já começou um quartos branco na parte de cá e ele continua descendo está vendo aqui já é uma outra parte vou mostrar para vocês aqui já é um outro tipo de quartos está vendo ele vem para cá já é um quartos mais escuro é o quartos que a gente chama quartos farinhado é um quartos que eles farinham muito fácil é uma variação muito grande de minerais dentro dessa terra mineralizada é muito comum você encontrar no mesmo veio você encontra às vezes quartos rosa quartos leitoso o quartos branco farinhado que é esse quartos que você está vendo aí é quartos cristal às vezes você encontra muito minério de ferro então isso tudo pode formar um veio um veio ele pode ser formado com ou sem caulim um veio ele pode ser formado com ou sem malacacheta com ou sem mica mas muita gente pergunta para a gente Wesley mica da malacacheta na minha área tem mica mas não tem malacacheta na minha área tem caulim rosa mas não tem o caulim branco tem o caulim branco mas não tem o caulim rosa gente um veio cada cidade cada localidade cada estado ele tem um DNA diferente uma formação diferente então às vezes aqui eu encontro o ouro no veio de quartos na toalha você encontra no veio de outra cor de outro mineral e isso varia muito e o que acontece aqui por exemplo nessa partezinha que eu estou aqui é muito encontrado o ouro aqui dentro das pedras é muito encontrado o ouro aqui no meio dessas linhas no meio da linha do quartos é muito encontrado geralmente você vim para a parte do barranco aqui embaixo você não acha nada você acha quando acha acha no meio dessa linha isso aqui é uma linha cega que já foram feitos vários testes e não foi nada encontrado não e quando encontraram não valeria a pena escavar mas o que eu quero dizer para vocês é que existe assim alguns indicadores não quer dizer que todo lugar que você vê uma linha de quartos igual a essa você vai encontrar ouro não quer dizer que em todo lugar que você vê porque aqui é cego aqui não deu que você também na sua área não vai dar então a gente explica mais ou menos assim olha gente caulim, mica, malacacheta quartos são indicadores que indicam que pode ter não quer dizer que vai ter ou que não vai ter mas você já começa a saber aonde começar a cavar aonde começar a seguir então seguir o veio a gente segue isso aqui até achar o lugar que ele fica mais forte que ele abre mais que ele fica mais largo igual você vê lá uns veiozinhos que começa bem fininho e do nada ele fica largo entendeu então é para isso que serve seguir o veio para você chegar aonde tem a maior concentração que é aonde tem a maior chance de você encontrar o seu material e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri